Fala aí galera tudo beleza com essas maninhas e maninhas do canal aqui que fala que é feio e hoje galera beleza botar aí com uma gameplay aqui beleza do jogo do milhão aqui agora vocês podem ver aí a hora 44 e já tem uns povo aqui também galera beleza o povo aqui beleza minha avó e meu tio tá ficando aqui aí aí eu vou ter que falar um pouco embaixo beleza mas vocês não importa não que tá tarde né e aí que eu vou falar para o que eu fiz mano eu fiz o vídeo de manhã para postar é agora né que eu deixei meu celular carrega na tarde aí eu esqueci de postar o vídeo quando eu cheguei né quando eu cheguei vou sair a tarde eu decidi colocar meu celular para carregar para me postar depois eu só vou passar agora de noite beleza para amanhã vocês a maioria né tá do menino aí eu aí vocês vão assistir esse vídeo no outro dia beleza mas antes galera já dei seu like beleza e muito bem se inscreva aqui no canal beleza inglês e falando lá da gameplay beleza de world de buzz vai ter aqui no canal beleza é dia 16 beleza dia 16 mano vai ter gameplay aqui do jogo aí de ônibus da dynamic games beleza mas chega de enrolação bora aí primeiro tá galera eu vou variar dados então vamos para a primeira rodada de perguntas tá fácil valendo 500 reais aí vem a primeira pergunta beleza galera bora aí hein albert sabran folio cientista é responsável pelo desenvolvimento da vacina oral que eu vou trabalhar contra o contra e febre amarela droga eu já comecei mal galera desculpa os anúncios tá por aí agora nós anúncio português vou ver se vai dar para tudo ver que vai ser da outra Stickroês euroто nely aí conforme as matérias aqui perguntas o apoio valendo aqui 200 reais aí vem a primeira pergunta e para eu foi tipo de oi oi do spark esse caso era algum Delta é em jedenço apeasis não nível fazia isso, antigamente. Então vamos aqui ó, vamos aqui na matemática e bora aí hein. Então vamos aí hein galera. Eu vou pedir ajuda das cartas, porque eu não tenho muita sorte com matemática. Com mais longo gasto, tô brincando. Vou pedir a ajuda dos amigos aqui galera. Ó, a maioria que eu sei, a maioria, deixa eu ver, letra A58, letra B33 né, letra C8% e letra A. Se não fosse essa ajuda aqui galera, eu não ia acertar não mano, você é louca hein. Vamos para a próxima pergunta que vai ser reais, vamos ver. Que nome é na matemática, nome desconhecido, equação. Galera, mano do céu, eu falo que eu sou ruim é por causa que eu sou ruim mesmo em matemática galera. Eu não sou muito bom em matemática. Vou pedir ajuda das estrelas aqui. E depois galera, vai começar o gasto, letra D. Galera, uma coisa, se não fosse essas ajudas, entendeu? Agora, eu vou falar para você galera, é o vídeo né mano, tava salvo lá. Entendeu? Tava salvo lá, entendeu? Tava salvo lá. Aí, não deu, entendeu? Aí galera, não. Aí, não deu, entendeu? Aí, não deu. Aí, não deu. Aí, não deu, entendeu mano? Então, ó. Qual é o número do valor do? Em graus dos ângulos de um triângulo retângulo, eu não sei se. Você entendeu a pergunta? Aí, perguntou se a gente entendeu a pergunta. Você tem certeza? Vamos. Vamos. Que pena. Você errou. É. Aí, pelo menos, né? Nós ganhamos. Aí, pelo menos, né? Nós ganhamos. Vai começar o jogo. Beleza. Vamos aí. Agora, nós vamos. Inglês, galera. Começou. Vamos para a primeira rodada de... Vou pular isso aqui. Você conhece todo. Mas, achei que é o Dandu. Com mais bandido. Por causa desses animais. Camilo. Do ano. Um tartaruga. Gente. Que eu sei. É Camilo. Não, não. Ela não é cobra. Resposta errada. Eu pensei que era Camilo. Estou juntando Camilo, né? Vai começar. Começar o jogo do... Beleza. Vamos agora para a história. Começou. Vamos para a primeira rodada de perguntas. Tá fácil. Valendo 500 reais. Aí vem a primeira pergunta. A hospitagem está representada em... Galera. Eu vou ter que pegar uma cétula aqui para... Vem. Ative. Eu estou vendo aqui, galera. Deixa eu ver. Eu estou vendo aqui. Anuncia. Anuncia. É um macaco. Droga. Galera. Eu estou vendo a célula aqui. Eu estou vendo a célula aqui. Eu estou vendo a célula aqui. Eu vou chutar na... Na segunda vez. Deixa eu ver. É de 20 reais, galera. É o macaco, né? De 20 reais é o macaco, mano. Vai começar o jogo. Agora nós vamos para a biografia. Vou pular isso aqui, galera. O ponto mais elevado do mundo. Encontro assim, na... Galera. Na América. Ásia. Galera. Eu estou com azar, mano. Eu estou com muito azar. Elas não têm noção. Ah, galera. E se você ainda não me segue no Instagram, Me segue lá agora, beleza? O link está na descrição do vídeo, mano. Agora vamos a Espanha. Oi, hein? Vamos para a primeira rodada de perguntas. Tá fácil. Valendo 500 reais. Aí vem a primeira pergunta. A palavra humor em espanhol é umidade. Fumor. Homem. Fumaça. A palavra humor é umidade. Você. Que pena. Fumaça. Caraca. Agora você só ensina em espanhol, entendeu? Quando você vai em espanhol. A senhora. Agora nós vamos sem essas aqui. E aí vai pra gente se é rápido mesmo. Mas é rápido que eu vou postar vídeo. Possui obstáculo cotidiano no plano equatorial e peruído de rotação com acidente da terra. É uma real que pena do ser o... Eu vou tomar banho ainda. E eu vou tomar banho. Vai começar o jogo do Pimentão. O vídeo foi curto, beleza? Esse vídeo aqui foi curto, beleza? Mas vocês estão lá, vocês têm gostado do récord de trato. E eu vou fazer o que vocês estão lá. Eu estou lá, vocês estão lá, vocês estão lá, vocês estão lá. Eu vou tomar banho ainda. Eu vou tomar banho ainda. Eu vou tomar banho ainda.